E aí, Biscaholics? Fala, Bisceldos e Música! Marcos aqui, Isaac, Tarraxa E a gente vai falar aí do reativado Do polêmico reativado Tá gerando uma galera aí, né? Uns não gostaram, outros sim Lembrando que a gente falou sobre esse álbum maravilhoso O especial O backstage 20 anos O card aqui, ó O admirável Schiphoff Maravilhoso, né? Esse álbum maravilhoso Mas antes, deixa o like, cara Deixa o like aí Que ajuda a recomendar o vídeo pra geral aí no YouTube E se você gostar desse conteúdo Inscreva no canal Ative se não tá aparecendo agora Nessa tela pra você ficar pro lugar Todo o nosso conteúdo, cara O Act Review News Como a gente tá fazendo Sempre faz aqui Tem os nossos vlogs Também falando dos eventos Festivais, premiações e muito mais Exatamente Liga na descrição aí Com a obra você ouvir na íntegra Lá no Spotify Isso aí E também as nossas redes sociais Backstage E tudo lá nos stories Vamos começar aí com o teto de vidro É, o hino Não tem teto de vidro E aquele mais uma vez um feat que deu certo Ah, incrível Hoje cedo Inclusive também com a letra, né, cara? O Emicida tem essa coisa do protesto, né, mano? E hoje cedo que foi Virou um hino da carreira dele, da Pete também E agora em teto de vidro Chamou de novo E deu certo de novo Essa faixa Não tem do que reclamar O Emicida mais uma vez Você não erra, né, cara? É, assim Eu só achei que depois da segunda parte Meio que caiu na mesma letra da música E meio que ficou chato Sim, a repetida, né? Mas o início ficou muito bom Gostei demais Poderia ter dado uma cortada, né, nesse tema É, repetiu de novo a mesma coisa que a galera já sabe da música Meio que ficou repetitivo Mas no geral eu gostei Ficou Sim, ficou um bom feat O Emicida se encaixa muito bem nessa vibe Do que a Pete gosta de transmitir na letra Continuando nessa vibe de rap Underground Admirável Chip Novo Com o Planet Ramp Ah, e o grupo incrível Inclusive voltou esse ano, né? Ah, lançou Lá em Jardineiros Que foi um puta álbum Foda demais E eles cantaram aí a faixa, título do álbum E foi mais uma faixa que conseguiu trazer a identidade da banda Vocais, bateria, guitarra Muito marcante E achei muito bom Ficou muito massa Porque trouxe essa vibe do... Que é a cara do Planet Ramp Protesto, manifesto Fala mesmo o que tem que ser dito E a letra da música fala E a letra da música fala disso Exatamente A gente explicou inclusive o conceito de Admirável Chip Novo lá no vídeo Muito massa E vamos para a máscara É, só achei que ia ficar ruim, mas acabou que cara É a cara dele Inclusive esse riffzinho que eu cantar olhei Não é na guitarra, né? É meio que no teclado, no synth E aí ficou uma vibe meio que videogame, né? Sei lá É um pianão mesmo, um pianão E ficou a cara do Neymato Grosso Ficou muito massa Você escuta a voz dele, é tipo qualquer pessoa assim com... Da época dele, né? Do MPB, assim, por exemplo Caetano Javan É, 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 Sérgio É Tipo, todo mundo que você ouvir assim, você já sabe que é ele, né? É uma identidade absurda Ficou uma pegada acústica Máscaras acústicas, meio que uma pegada acústica essa música É, que é mais a vibe dele, né? Que meio que estourou, né? Vamos lá com... Equalize Um dos maiores hinos da Pitsipá Sim Junto com o nosso estante Exato E ela escapou o... O início, eu gostei do início, mas depois aí já não curti Quebrou Foi pra vibe do Pabllo Vittar depois Exato Interessante que essa música começou com reggae É Se ela ficasse com reggae, eu acho que ia ficar um pouco melhor Mas aí depois foi pro refrão, foi pra vibe de Pabllo Vittar Exatamente Aí já não gostei Já ficou naquela vibe meio brega, né? É, não curto Mas eu já imaginaria, na real, eu já imaginaria que eles fariam isso Porque é a vibe que o Vittar tava com É, eu já imaginava que eu não iria gostar, né? Porque eu curto a música de Pabllo Vittar, então eu já imaginaria que eu não ia curtir Eu gostava mais das pôs Mas... mas tá aí, é... Mas é uma das que eu não curti muito o início, eu achei legal, mas depois aí não curti Ficar só no reggae ia ficar bem melhor Vamos agora com o Lobo A Toyo E aí a Toyo acerta sempre Mais uma música que a letra tem tudo a ver com a vibe do... Você ouviu a versão que eles vieram com o Dado Rapa, pra quem tem fé? Não Depois tu ouve Cara, Toyo eles pegam uma música e conseguem deixar... A vibe dele Maravilhosa Não conseguem estragar não Ficou muito bom, fiquei muito feliz Toda a vibe da Toyo, mas... Eu já esperava que ia ficar... Música muito boa A dinâmica que só eles tem assim na vibe do MPB, né cara? Era muito massa Isso, lindo, lindo demais Ficou muito perfeita Vamos com a próxima com a Cell, Emboscada Emboscada também, musicaço Essa música inclusive... Eu não sabia qual era a música que a Cell ia cantar, né? Eu não esperava que seria essa É Mas é uma música que ficou muito massa também Não vou dizer que é o grande destaque, mas é muita maneira Ficou massa Essa eu não curti tanto essa versão, né? Talvez por não curtir a vibe muito da Cell, não conheci muito do trabalho dela Mas não foi mais que me agradou tanto Exato Então eu pularia essa faixa, né? Agora, essa aqui... É Do mesmo lado ficou muito maneiro Eu achei muito maneiro Ficou muito moderno Exato Muito moderno É, mais ou menos se a música saísse hoje em dia, né? Verdade Verdade E aí ela chamou o Crioulo e os... Tropinux, que são bravos demais A dupla mais braba da eletrônica brasileira O Tropinux E, cara, mais uma vez os caras não erraram, né? A produção deles é um absurdo Os beats deles é muito foda Muito pop Ficou muito bom É, é a vibe que eles estão, né? Crioulo também se saiu muito bem Na voz, né? Muito massa mesmo Vamos com o Contemporal Contemporal com a Sandy E aí já tem essa mesma vibe, né? De romântico Claro, claro Aquela vibe mais suave da Sandy É, ficou muito massa Agora era o que eu já imaginava que ela colocaria Pra essa vibe de música Que é também a cara da Sandy Exatamente É, mas também é uma das coisas que não me agradou muito É, eu não achei que... Também não ficou lá essas coisas Não, não me prendeu, não me pegou Eu pularia também Não... Essa aqui causou, né, mano? Ah, só de passagem... Ah, sim, sinceramente Eu achei que ia ser muito pior Também Eu achei que ia ser muito pior Mas foi pra um trefe Eu achei que ia ser um funk É, sim, eu achei que ia ser funk mesmo Eu achei que ia ser funk, né? Eu achei até que a MC Carol Ia se exaltar um pouco mais, né? Porque eles estão acostumados Sei lá, gritando Mano, não, pior que assim... Ela ficou bem que na moral, né? Não ficou tão ruim, assim, do que eu imaginava Ela ficou na moral, né? Pô, é, é Achei que ia ser pior, então até que me surpreendeu do lado positivo, né? A gente achando que ia ser um caldeirão, um furacão dos rios, né? É, mas não, mas foi suave, foi suave Foi de boa I Wanna Be com a Marina Peralta e Rockers Control, né? Cara, que regsão Os Super Controls mandou bem demais, né? Que regsão gostoso Ficou muito bom Essa é uma das que eu mais ouço Sim, inclusive essa vibe me lembrou da música da Super Combo Que eles tocaram... Do novo álbum? É Ficou mais ou menos aquela vibe É, eu esqueci o nome, eu esqueci o nome Mas essa música ficou essa vibezinha de reggae, né? De levada, levada... Estrela do Mar, né? É, Estrela do Mar, né? Isso, né? Na música, é? Estrela do Mar, ficou essa vibe Estrela do Mar Pra os fãs de Super Combo tão ligados que a gente tá falando Mas ficou essa vibe... É, reguezinha pop, né? É, ficou a vibe da Marina Peralta Quem escuta a Marina Peralta sabe que ela é do reggae, é a vibe dela Ela já deixa logo de cara, logo no início da música Já a identidade dela falando ali, admirável, tipo novo Do jeito que ela canta E eu gostei, ficou... Ficou muito boa essa, ficou muito bom Eu acho que bate muito com a vibe Eu acho que ela... Eu não sei se foi ela que escolheu pra cantar essa Essa faixa, o Wannabe Mas, ó, o Wannabe ficou a cara da Marina Ficou a cara da Marina Se encaixou muito bem com a letra Agora, essa aqui pra mim é a melhor dessa versão Eu não sei se foi a melhor Mas foi a que ficou, assim... Mais a vibe da... É, ficou até melhor do que eu imaginei É, sim Porque a cara mesmo ficou... Semana que vem com a Super Combo maravilhosos Tem a vibe da Super Combo E eles conseguiram pegar e a música ficou total vibe deles Não, ficou... Parece que é deles Incrível Parece que é deles, tá ligado? A vibe deles Então, parece que essa música é realmente deles Que eles mesmo escreveram e produziram E, tá ligado? Parece que é um deluxe do Remedios Me surpreendeu, me surpreendeu Um ponto que ficou a cara deles Essa música ficou muito massa Pra mim é uma das melhores por causa disso Ficou esse combo de... Parece que é deles tecnicamente Deles tocando E da Carol, inclusive, cantando Maravilhosa, incrível Mais uma vez, trazendo a vibe... Exatamente É, a vibe de Remedios, né? Exato Se pá, essa música talvez entre no deluxe Que eles já prometeram que vai sair um deluxe de Remedios Talvez ela vai entrar como música bônus É, por quê? Não sei Merece Deve que já tá tocando nos shows Mas, realmente, foi uma das melhores músicas Que ficou mais bem adaptadas Que eles conseguiu deixar na identidade, né? É, essa do Emicida A Wanna Be Da Toyo Da Toyo Lobo Lobo Admirável Admirável também Mas, então, a proposta, cara Muita gente tá criticando Cara, era óbvio que, gente A proposta... A Dunei Mato Grosso ficou legal também Hã? A Dunei Mato Grosso É A proposta do Alba Era óbvia que era o quê? Ficar com... Diversificar E ficar com a cara dos... Das participações especiais, gente A galera... Vocês queriam o quê? Que ficassem o mesmo arranjo, rock E a galera só cantando Não ia ter graça Eu vi uma galera falando que ela estragou O original É, você tem, né? Os roqueiros Maior, né? É, o original e tal Falando que desonrou É O que a Pete era da época E não é bem assim A vibe desse... Que eu vi desse álbum Era... Dessa versão Era trazer a diversidade Diversidade Do Brasil Tipo, todos esses estilos Queira você ou não Gostando você ou não São estilos que fazem parte Verdade Tá ligado? Da música brasileira É, aqui tem rock Aqui tem reggae Aqui tem rap MPB MPB Então assim É É uma vibe que Que tipo assim Trap Que é o que tá muito alto Hoje em dia Com a Miss Caron, né? Então tipo assim É uma coisa da diversidade mesmo De chamar a galera E poxa Eu tenho esse trabalho aqui Que é mais rock Que é mais fechado Pra esse público Isso Mas que tal a gente Expandir isso aqui? Mano, você não gostou? As originais estão no Spotify Exatamente Tem um pessoal que falou isso Cara Ouve e continua ouvindo lá A Originals Admirável Spinnovos de 2013 E tá tudo bem A ideia é exatamente Trazer um outro lado Uma outra visão Das galeras que participou Eu só queria saber, né? Se eles escolheram Exato As faixas Ou foi a Pete Que propôs Não, acho que essa música Eu queria saber Como é que foi o bastidor Eu não sei se vai ser Um documentário depois A Wanna Be Semana que vem Ficou Ah, do Neymato Grosso também Do Neymato Grosso? Meu Deus do céu Tem mais outra pessoa Pra falar daqui Pra cantar aquilo ali Exatamente Mas parabéns A proposta é legal Nem todas ficou boas Não, mas ficou fiel A proposta As músicas Teve a vibe Dos artistas Que ela chamou Tá ligado? Sim, sim Ficou muito moderno Ficou muito bom Então gostei Gostei do geral Da proposta De várias faixas aí Mas o que você achou Você não gostou Era pra apagar isso aí Não deu certo Comenta aí Eu acho que ficou muito melhor Do que se fizesse um remix Das faixas Como o Paramor fez Porque eu não entendi nada Comenta aí Sua faixa favorita Ou se você não gostou Comenta Fica à vontade Sou o feat Que você mais achou Que ficou foda Não esqueça aí De deixar o like É muito importante E claro Se inscrever no canal Fique plugados galera Valeu Não deixe nada Pra depois Deixe o tempo passar E tem a vibe dessa letra Tem a vibe deles né cara Semana que vem É bem a vibe deles Pode nem chegar É verdade Pode nem chegar mesmo